Desde já deixa o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações para receber novos vídeos. Se liga aí no vídeo. A cantora gospel e pastora Ludmilla Ferber, de 56 anos de idade, que foi diagnosticada em 2018, com câncer e morre hoje 27 de janeiro de 2022. Em 2018, ela mesma revelou o diagnóstico. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Hoje estou entrando num momento único e surpreendente da minha vida, o tratamento de quimioterapia. Mas, ainda que o ritmo de viagens para ministrações diminua durante um tempo, meu ministério não parou. E nem vai parar, começou Ludmilla. Sou grata por todo o amor e apoio que tenho recebido desde o diagnóstico e creio que já estou no caminho do meu milagre. Essa é a hora de profetizar profundamente as canções que tem abençoado a tantos por todos esses anos. Por favor, intercedam por mim, e, acima de tudo, alegrem-se, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira, completou ela. O último post de Ludmilla em seu Instagram foi na última segunda, 24, quando ela citou um trecho de sua canção Buscar Tua Face é Preciso.